A paz de Deus a todos, sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria e estamos pintando esse mês a Postila Estação das Uvas. Se você quer adquirir, custa R$ 9,99 e a gente tá pintando todas elas. O Zap tá aparecendo na tela, tá gente? Qualquer lugar do Brasil você pode adquirir ela. Vamos começar com as uvas. Já vou começar aí com o vermelho carmin. Peguei um pincelzinho pituar número zero, que são essas broxinhas. Ou qualquer pincel. E aí você vai pegar o vermelho carmin e preencher elas. Que eu quero fazer as uvas vários tons, tá bom? Ao decorrer da semana a gente vai pintando elas vários tons. Essa aí já é a terceira aula, tá gente? Já pintei duas dessa. Ah, professor, eu perdi uma aula. Gente, corre lá no YouTube. O nome do meu canal é Pintando com Alegria, tá bom? E aí você vai poder rever essa belezura de aula. Ó, só preencher aí, tá? Gente, a apostila vem em oito gráficos, tá bom? Oito gráficos. E custa só R$ 9,99. A apostila completa. Ó, preenche direitinho. E agora vem a parte da sombra, gente. A gente vai fazer agora o degradê de cores, né? A sombra. Causar profundidade, ó. Eu venho aí por trás porque tá por baixo dessas folhinhas. Tá bom? E embaixo da linha de cada uva, gente. Você tem que vir por baixo das linhas. Para dizer que uma está por baixo da outra. Fazer esse efeito, ó. Por baixo das linhas das uvas. E aí você percebe que vai separando uma da outra. Uma vai ficando embaixo, a outra em cima. E assim sucessivamente. Gente, também curta e comenta. Compartilha bastante esse vídeo, tá, gente? Faça aula com tanto amor para vocês. Então compartilha aí, tá? Nos grupos de pintura. Ó, aí eu vou pegar lilás seco. Tá? Lilás seco. Pode ser rosa ciclame. Pode ser até, gente, um pouquinho do rosa bebê. E você pega um pincelzinho pequeno, número 10. E vem na pontinha das suas folhas. Né? Contornando e dando aquela boleadazinha leve, gente. Fazendo um circulozinho, jogando para dentro. Né? Pouca tinta na pontinha do pincel. Para ir ficando essa belezura, gente. Obrigado também aí a todos, tá, gente? Que sempre está curtindo meus vídeos. Que estão compartilhando. Isso me ajuda muito, tá, pessoal? Quem compra também as minhas apostilas. Deus abençoe grandemente. Ó. Aí eu pego no meio dela, gente. Ou de um lado dela. A gente coloca um pontinho de luz. Para virar um brilhozinho seco, ó. Só um pontinho, ó. Tá vendo? Olha que lindo já ficou essas uvas. Né isso? Agora vamos para as folhinhas. Verde musgo claro. E verde oliva. E um pincel número 14. Abro de um lado. Volto do outro lado fazendo três vírgulas, ó. Três vírgulas. E puxo aquele excesso para dentro. Meio. Jogo com a cara do pincel para cima, ó. Fazendo esse ripadinho. E volto três vírgulas, tá bom? Para baixo. É isso? Agora eu vou pegar esse verde musgo claro que combina super bem. Vou no meio. E fecho a folha. Meio. Fecho a folhinha. Volto do outro lado fazendo três vírgulas também. Uma vírgula. Duas vírgulas. Três vírgulas. Olha que linda. Tá ficando aí. A nossa pintura, gente. Essa postila tá uma belezura, né, pessoal? Quem não comprou, não perde. Que essa é a postila desse mês, tá bom? Mês que vem a gente já lança outra. Agora eu vou pegar, gente. Aí um pincelzinho pituar. Tá? Gente, ó. Quem quiser ir olhar mais uma vez a postila. O número tá na tela, tá, gente? É, me ajuda bastante vocês comprando, né? Que vocês sabem que eu sobrevivo disso. Graças à venda das apostilas, né? Que eu não vendo tecido, não vendo nada. É só aulinha pra vocês, né? E vendo as apostilas. E Deus vai sempre me abençoando. É amarelo canário. Canário. Tá? Aí você dá nesse volume dele, dá esse esfumado. E já pega o amarelo ouro e volta preenchendo. Você percebe que onde você passou o amarelo canário, já ficou mais volumoso. Porque é uma cor mais clara. Entendeu? Olha que belezura. Agora vamos fazer aquele degradê lindo de cores. Né? Vamos pegar vermelho escarlate ou vermelho tomate. E você vai contornar e dar aquela ripadinha para cima. Aquela puxadinha que fica essa belezura para cima. Ó, gente. Contorna. E aí você vem também de cima para baixo. E limpando a pintura. Olha lá. Tô com o pincel número 12, ó. Puxando para cima. De cima. Para baixo. Olha que lindo tá ficando. Gostaram? Agora uma esquinha do púrpura. A gente vai, ó, embaixo daí de onde o caju tá por baixo do outro. Para causar uma sombra, né, gente? E dá uma contornada. Uma leve contornada aí com púrpura. Por quê? O púrpura é mais forte, mais vermelho ainda que o vermelho, né? Aquilo mais forte. Então ele dá mais uma vida. Deixa mais chamativo ainda a nossa pinturinha. Aí você vai pegar agora. Esquinha do branquinho. E aplicar aquela luz. Gente, por favor, não esquece de curtir. De compartilhar nos grupos de pintura. Olha que lindo. Para a castanha, só mescla e suja com um pouquinho do branco. Dá aquela sujadinha aí com o branco. E você vai pegar o sépia e só contornar a castanha, gente. É aquele jeito descomplicado de pintar. Ó, só circulo ela aí e já está feita uma castanha. Olha que lindo, gente, essa pintura. Gente, vocês estão gostando dessas aulas? Gostaram? Não esquece de orar a Deus por mim, tá? Pela minha família. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.